Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Rússia desde terça-feira para participar da oitava cúpula do G20. Nesta sexta-feira, ela foi representada pelo ministro da Fazenda Guido Mantega na segunda sessão plenária do G20. Logo após, a presidenta posou para a foto oficial no Palácio Konstantinovsky, com os chefes de Estado e de governo do grupo. Os líderes do G20 discutiram temas como economia global e estabilidade financeira, cooperação tributária, criação de empregos, energia, combate à corrupção, crescimento e comércio. A presidenta Dilma Rousseff já está no aeroporto de São Petersburgo conversando com os jornalistas. A chegada da presidenta ao Brasil está programada para as 11 horas da noite de hoje. E durante a oitava cúpula do G20, os países que formam o bloco do BRICS participaram de uma reunião. Eles discutiram economia e avaliaram que a recuperação global ainda está lenta. O ponto positivo das discussões foi o avanço para a instalação do Banco de Desenvolvimento do BRICS. A repórter Daniela Almeida, que está acompanhando a viagem presidencial à Rússia, tem outros detalhes. Os líderes dos BRICS se encontraram para discutir cooperação econômica entre os países integrantes do bloco. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No ano passado, o PIB combinado dos países integrantes do bloco alcançou 15 trilhões de dólares, o que corresponde a 21% do PIB mundial. De acordo com o Itamaraty, o comércio IntraBrix alcançou 282 bilhões de dólares em 2012. Dez anos antes, em 2002, o volume do comércio entre os membros do grupo era de cerca de 27 bilhões de dólares. De acordo com nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre o encontro informal do BRICS, os líderes consideram que continua lento o ritmo de recuperação da economia global e que permanece alta a taxa de desemprego em algumas nações. Eles querem também a reforma do FMI, o Fundo Monetário Internacional. E os emergentes acreditam que as principais economias, entre elas as do G20, podem fazer mais para impulsionar o mercado e as finanças globais. Em relação à agenda para o desenvolvimento IntraBloco, os chefes de Estado e de governo percebem avanços na instalação do novo Banco de Desenvolvimento do próprio bloco e de um fundo de reserva para socorrer um dos cinco BRICS em caso de crise. O Banco do BRICS vai contar com capital inicial dos países de 50 bilhões de dólares. Já o fundo, chamado de arranjo contingente de reservas, vai ter um montante inicial de 100 bilhões de dólares. As contribuições dos países vão ser diferenciadas. China com 41 bilhões de dólares, Brasil, Índia e Rússia com 18 bilhões de dólares cada um e África do Sul com 5 bilhões de dólares. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.